E você possa estar sempre de bem com a vida e curtindo nossa sintonia. 87.5 FM, Rádio Nova Salvador, a rádio que toca e te toca. Duas horas, cinquenta e nove minutos. No mês de aniversário da Unimed Vale do Caí, com apenas cinquenta reais você faz o seu plano e conta com a maior e melhor estrutura de saúde da região para cuidar da sua saúde. Mais de setecentos e quarenta médicos e profissionais, plantão médico e pediátrico, vinte e quatro horas. Complexo hospitalar com mais de oito mil metros quadrados para cuidar de você. Ligue o ATS, 3649-8938 e saiba mais. Ligue o ATS, 3649-8938 e saiba mais. Para a Danda Nova Salvador, uma hora só de sucessos do passado e do presente. Ligue o ATS, 3649-8938 e saiba mais. Ligue o ATS, 3649-8938. na Rádio da Comunidade. O corpo quente eu congelei meu coração pra esconder a tristeza maquiagem, a prova d'água de você me ver assim e toda a diga Salvador, a sua companhia no final do dia a apresentação Cleo Moiner pra ter o corpo quente Muito bem, três horas em ponto na cidade Muito boa tarde em nossa sintonia, nossa querida ouvinte, a Marcia Renita Geuser, Ilone Patzlar também o genio de Denzi dizendo assim, boa tarde, boa companhia, amigos e família maravilhosa, programação musical muito obrigado, José Maurício Cunha, esposa Bernadette e sua sogra lá na Vila Nova, aquele abraço Maria Lúcia Moiner, Lisete Bechenfelder Marciano e Tang Lembrando a você que feriado com roupa nova e programação gauchesca, é no próximo dia vinte de setembro, é o dia do roupa nova na terra do moranguinho, agenda aí os ingressos já estão à venda no site Blue Ticket, nas lojas Benoit e na prefeitura de Bom Princípio ingresso antecipado por apenas trinta reais mais taxas, o ingresso na hora por apenas quarenta reais e o dia ainda reserva muitas outras atrações além da gastronomia farta, moranguinho feira e muita diversão o feriado gaúcho tem a programação especial para gauchada neste dia vinte de setembro das dez da manhã até uma e meia da tarde ocorre o entreveiro cultural com o CTG Porteira Aberta Invernadas Convidadas a partir das duas horas da tarde sobe ao palco Jéssica e Anderson a partir das três horas da tarde Lisandro Amaral a partir das cinco da tarde Neto Fagundes a partir das sete da tarde Show Nacional com Roupa Nova e a partir das nove da noite o Cerramos maiores informações no site da Festa Nacional do Moranguinho e nas nossas redes sociais nós te esperamos Então convite muito especial para você também participar da programação da vasta programação da Festa do Moranguinho a décima nona Festa do Moranguinho que vai do dia sete até o dia vinte e cinco de setembro com cobertura pela Rádio Nova Salvador no decorrer da nossa programação Daí você curtindo sucesso com a banda Magia do Amor e Sedução Chega no melhor bloco para você curtir com Carlos e Morena trazendo em destaque faz mais uma vez comigo Baby, Baby, Baby a nova música de trabalho dele Estou Fazendo Falta Aumente o volume porque é tudo ao vivasso para você na melhor programação musical da sua tarde Tomado de rola na cama Já tem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Todos estão apaixonados Amando o mundo explicado Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te mostrar de novo Eu vou te mostrar de novo Eu vou te mostrar de novo Eu vou te mostrar de novo Olhando no retrovisor, sobre o cerqueiro Suavosando o cigarro, vindo por aí soltando Preciso te encontrar de pé, saindo estômago morrendo Mas mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Preciso te encontrar de novo, o dano do fogo Perdi o juízo Mas mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Preciso te encontrar de novo, o dano do fogo É isso que eu preciso Mas mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Preciso te encontrar de novo, o dano do fogo Perdi o juízo Mas mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Preciso te encontrar de novo, o dano do fogo Mais um momento, mais alegria Mais alegria Preciso te encontrar de novo, o dano do fogo Só mais uma vez comigo, só mais uma vez com o dano do fogo Só mais uma vez com o dano do fogo Preciso te encontrar de novo, o dano do fogo Preciso te encontrar de novo, o dano do fogo Preciso te encontrar de novo, o dano do fogo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.